Ensinamentos morais Embora seja uma comédia, a ALF frequentemente transmitia ensinamentos morais importantes, ensinando lições sobre amor, amizade e responsabilidade e adaptação para o cinema. Havia planos para um filme baseado em ALF, mas o projeto nunca foi concretizado vidos caseiros de fãs. Muitos fãs criam vidos caseiros de ALF, recriando cenas da série, ou fazendo paródias à ALF na cultura japonesa. ALF foi especialmente popular no Japão, onde ganhou uma base de fãs dedicada e inspirou produtos exclusivos símbolo da década de 1980. ALF é frequentemente visto como um símbolo icônico dos anos 80, representando o estilo e o espírito daquela época influência em outras mídias. ALF inspirou programas de rádio, peças teatrais e até mesmo obras de arte, mostrando como seu legado continua a se espalhar por diferentes formas de mídia fanáticos por ALF. Há fãs de ALF tão dedicados, que criaram sites dedicados à série, onde compartilham informações, curiosidades e memorabilia legado duradouro. Mesmo após tantos anos desde seu término, ALF continua a ser uma das séries de TV mais amadas e lembradas, deixando um legado duradouro na cultura pop. ALF. Obrigado.